Dog, jang, gang. Dog, jang, gang. Jang, jang, gang. Eu entro dentro de moto, dentro de carro não. E um Porsche Turbo. É Porsche? É Porsche, pronto. Já sei que é Porsche. Pronto. Caralho, mano. Não sai de perto do meu carro pra não arranhar, por favor. Só o preço dessas rodas aí paga três motos minhas. Três? Três só não, mais. Três? Três mais, né? Mota mais 50? É mesmo, é mesmo. O preço de jogo de roda de painho foi 30 mil. Olha, mentira. A cada ponto.